Fala galera, tudo certo com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui na JGM Garage Galera, quando eu tô aqui vem coisa boa pro Silk Cupi Eu estou aqui na loja do JGM Garage Onde tem películas Window Blue Qualidade e garantia excelente Você recebe um certificado em casa Produto de alta qualidade, películas premium Já mostrei pra vocês aqui também a instalação do meu som JBL Nas portas e também no tampão 6x9 Com grave, com módulo Cara, projetinho, assiste esses vídeos, tá bem legal Já coloquei o alarme presencial, galera Se você não viu esse vídeo, eu consigo ativar pelo telefone Aqui o alarme do Silk Cupi Então eu já fiz muito serviço legal aqui E hoje eu trouxe mais uma missão pra eles E o Ulisses já tá ali, ó Já tá na missão de começar a montar um novo presente do Silk Cupi Generoso, o que você comprou, o que você inventou? Galera, graças a um grande amigo também Honda Parts Brasil Loja especializada em acessórios de Honda Nacional aí pra gente Eu consegui o farol de neblina estilo JBM Quadradinho pro meu Silk Cupi Ué, Generoso, qual que você tá falando? Eu não conheço Bom, galera, meu cupê tá aqui Não tem nenhum farol de neblina Ele vai aqui no meio E tem que cortar essa gradezinha do meio Não é lateral Porque seria lateral Seria com a frente do 99-2000 É aquele ali Essa frente aqui é 9-6 a 9-8, tá? É essa criança aqui Esse aqui é o lado direito, tá? Então ficaria assim Pra baixo Olha o tamanho disso aqui, galera Olha o produto que a Honda Parts Brasil Tá aí trazendo pra vocês Produto é pesado Material excelente Não tem nenhuma folga aqui Nenhuma abertura Tudo, ó Seladinho Com respiro Isso é o mais importante, ó Tem o respiro aqui lateral Ó, olha que legal Produto muito bom É, Generoso Como é que eu faço Para comprar esse produto Igual que tá no seu cupê Ou produtos de acessórios Pro meu Honda Cara, Honda Parts Brasil Agradecer ao Ednaldo Da Honda Parts Brasil Ele que deu essa força aqui pro canal Lembrando que vem completo, galera Toda a parte de fiação Chicote, tomadas Botãozinho original Padrãozinho original Padrão Honda Vou focar pra vocês Aqui As partes de fixação Focando E também aqui o outro farol, né? O outro lado Lado esquerdo Então é isso Segue os amigos aí no Instagram Honda Parts Brasil Agradeço aí o Ednaldo Por essa força Por trazer esse Um pouco do mundo JDM De produtos aqui pro Brasil Ele tem toda a linha De Front Leap O que é Front Leap? É isso aqui, galera Front Leap Esse design aqui Do carro do Vlaus Aqui da loja Isso é um Front Leap Ele também vende Rear Leap Que é pro traseiro Vende faróis também Pro faróis Lanterna, JDM Cristal, Red Clear Enfim Ele tem uma linha de produtos Muito legal pra você aí Então segue lá A Honda Parts Brasil Vai aparecer na tela E também Vem aqui nessa série do Cupê Devagarinho, galera A gente vai lançando produtos Lançando tudo pra vocês Lojas Parcerias Tudo de excelente qualidade E hoje mais uma vez Aqui na JDM Garage Com o Cupê recebendo um presentinho E aí, curtiu? Vai que se inscreve Ativa esse sininho Vem comigo que agora Vai começar a brincadeira Vamos lá Então galera Generoso, por que você não pegou Por que você não pegou com um vitral Com uma parte aqui Amarela Galera Meu estilo de projeto Eu tô querendo colocar esse carro Eu não ia fazer isso Mas depois que eu peguei Eu tô pensando assim Vou colocar ele praticamente Tudo de uma cor só Tudo full LED Tudo branquinho Ah, Generoso Mas não é tão o JDM Eu tô tentando fazer um pouco diferente Todo mundo coloca Seta conjugada E esse vitral aqui amarelo Eu tô querendo fazer diferente Qual era a minha ideia desse farol? Como eu comprei esse cristal A minha ideia era colocar depois um LED Que mudasse a cor Ou um LED que ficasse em LED E depois ficasse mais amarelinho Mais laranjinha O que for, entendeu? Hoje, hoje, hoje Pra gente colocar pra funcionar hoje A gente ia até colocar um LED Sendo que o encaixe dele aqui Essa parte final do LED aqui, ó Deixa eu focar pra vocês Não tá focando, né? Ele não encaixa aqui, galera Quer dizer, ele encaixa Mas olha o que fica pra trás Ainda tem a tampinha aqui, ó Tá vendo? É problemático Então a gente vai colocar hoje Uma super branca, tá? Pra eu sair daqui com o neblina funcionando E logo após Eu mostro pra vocês Qual foi o LED que eu coloquei E qual que vai encaixar aqui Beleza? Então vai ser esse formato E mostrando pra vocês Como é bem vedadinho O farol de neblina, ó Borrachinha aqui Toda vedada Bem legal Curti muito, galera Produto show de bola Vamos lá Galera, a gente tá aqui nos experimentos E esse aqui é o DRL Que eu falo pra vocês Que fica no meu carro Essa lâmpada aqui, ó Ela que muda de cor Ó, é esse LED aqui Que muda de cor Aqui ele fica branco Aqui ele fica laranja Aqui naquele globo ali, entendeu? É isso aqui que muda Instalação simples E a gente tentou colocar Essa aqui Tá? Olha o spoiler No farol de neblina Mas o tamanho Aqui da Desse LED aqui Não encaixa Então hoje a gente vai de super branca E depois a gente vai providenciar Uma lâmpada que a gente faça Bota um bicolor, né? Um amarelo Um branco, o que for Pra gente quando quiser andar branquinho Aqui embaixo a gente vai andar Quando a gente quiser andar amarelo A gente anda também Aqui, rapaz É, a gente inventa as coisinhas Pra ficar diferente da galera, né? Não vou sempre colocar o mesmo, né? Mais um detalhe Que vocês devem estar vendo e perguntando Eu já vou explicar Com certeza vocês estão vendo aqui A diferença aqui na parte de baixo Do para-choque É, meus amigos Coloquei um frontlip, galera Ó, frontlip Tá aqui embaixo do carro Vocês devem estar pensando É, Generoso Como é que você fez isso E não gravou pra gente? Bom, galera Me segue lá no Instagram Tá? Me segue Ó, ó Ó, o frontlip aí Me segue no Instagram Que eu fiz isso lá no Instagram, galera Bem detalhado lá Se você não me segue Tá perdendo tudo que acontece lá Tudo é os bastidores da gravação Que rola lá Em primeiro lugar Essa ideia de frontlip Foi do amigo lá Ninja Cresson Carlos Mexe com Ronda Tem canal de Ronda Tudo metendo a mão Ele que faz tudo Então é bem legal Sugiro você assistir Tem o EJ1 Bem legal também Agora com o EJ8 Segue o canal do amigo lá Que vale a pena E ele deu a dica várias vezes Pra vários amigos Veja você comprar às vezes Um frontlip Você mora num lugar Muito esburacado Você tem certeza que vai quebrar Como é o meu caso Se eu colocar um frontlip Eu vou quebrar ele Na primeira sala da garagem Então eu não posso Ele sugeriu que se colocasse em EVA Isso mesmo, galera Você compra em metragem aí Um metro, dois metros de EVA Você coloca ali Coloca uma colinha 3M ali Uma pitinha 3M Em volta E pronto Você cola pré-moldando O seu para-choque Eu acho que fica legal Prático e útil Então as coisas tem que ser funcionais Se você pode meter um frontlip Original Bonitinho Que vende na Ronda Parts Show de bola, irmão Vai ficar muito legal Mas se você, como eu Eu preciso do carro dia a dia E mesmo esse bigodinho Para baixo Você acha que vai pegar? Cara, isso aqui é super barato É EVA É uma borrachinha Fica bonitinho E dá um charme a mais Galera, em alguns segundos O Lizzy já fez aqui a parte Para a gente fazer um teste Olha com a super branca, galera Como vai ficar Por enquanto super branca, tá? Olha o efeito Agora vou sair da luz Olha o contraste, ó Vai sair agora Vai voltar, ó Olha como fica por fora, ó Que legal que fica Bem branquinho, cara Vai combinar bem com a frente do carro Vai ornar legal Ele dá um tonzinho Um pouquinho amareladinho, né? Pra gente que vê Mas pra quem vem Vem assim, ó Branquinho E olha como é que tá lá, ó Vamos iluminar lá agora, ó Esse vai pegar Vocês vão conseguir Olha o facho Tá vendo o facho lá no fundo, ó Aí, galera, ó Olha a iluminação, ó Ó, passando pra vocês, ó Olha o teto ali, ó Olha o quanto reflete É, meus amigos Vamos brilhar, hein? E o Lizzy segue nos trabalhos aqui Como é feito a parte aqui dos cortes, galera? Praticamente pré-moldado aqui, né? Você recorta Esse desenho aqui Tem essa partezinha da grade Que vai ter que tirar Não tem jeito, ó Estiletezinho E é isso Sucesso Segue o baile Já tem aqui as partes de suporte, né? Pelo jeito Fazer um suportezinho de baixo ali do carro E saindo Uma coisa que nunca mais vai voltar Do lado já foi, hein? Já tá preso Entendi nada Os rapazes sumiram daqui Foram lanchar ali Correram aí Me deixaram quieto Reunião Reunião Também fui comer ali um pãozinho Coca-Cola Vale a pena, né, galera? De tarde Trampinho, galera Trampinho chatinho Mas, ó Tudo fixado Na forma correta É, é com o pezinho Tudo dá trabalho, hein? Olha o Brian aparecendo aí já, ó Caraca, tomando forma, hein? Que isso Tá brabo demais Brabíssimo Tá tomando forma, hein? Ó, de cima Que isso, hein? Placa aparecendo E vamos que vamos Olha aí, galera Que isso Brabo Aí, ó Ó o EVA aí funcionando É nesse nível aí, galera Improvisation By Gambitex Vambora Já foi instalado aqui agora o Neblina Mostrando pra vocês a segunda tentativa Que a gente se enrolou Agora com o DRL aceso Pode virar a chave aí Vira a chave Agora com a luz de posição Lanterna, melhor dizendo Ó Bonitinho Agora liga o Neblina aí, por favor, Léo A hora com o Neblina Como eu falei pra vocês Não deu pra colocar um LED A gente colocou a super branca Agora vira mais uma vez aquela porta ali, ó Aí, ó Aqui é o farol baixo dele Então ele tá bem concatenado com o farol baixo Mas a gente vai mudar isso Vai colocar um LEDzinho embaixo também Bem legal, ó Mas pra sair hoje com o carrinho pronto Tá assim Lembrando Olha o chão aqui, galera Vou até abaixar o ISO aqui Aí, galera Com a setinha batendo também Que legal, ó Bate pro outro lado aí É, galera Aí, ó Completinho Olha a simetria que tá o farol Ele já vinha alinhado de fábrica, galera Olha que legal, ó Tudo alinhadinho Lindo o carro ficou de frente, hein O que vocês acham? Comenta aí Deixa assim Coloca um LEDzinho Eu tô querendo fazer umas maldadezinhas Deixar ele mais JDM, hein Cara, ficou lindo O que vocês acharam? Comenta aí, hein Galera Saí da JGM só pra mostrar pra vocês aqui Como ficou o cupê com o Neblina, tá? Tá ali pra vocês Tá branco Mas aquele tá um pouquinho mais amarelado Aqui embaixo Coloquei o pisca-alerta pra mostrar pra vocês Como seria com setinha conjugada Olha como ficou lindo, galera O carro Cara, é outro carro já Aí, ó Coisa linda Tá chovendo bastante aqui Tô fazendo o possível pra mostrar Em detalhes pra vocês, ó Olha que coisa linda, cara Ainda vai vir outras maldades Comenta aí o que vocês querem Se coloca LED Se coloca... Sabe? Sei lá Vocês comentem aí Agora ele é completão pra vocês Sem o pisca-alerta aceso, ó Ó O DRL A luzinha de posição E a lâmpada agora do Neblina Galera Tô muito feliz Muito feliz mesmo, hein Olha o naipe que tá chegando com o PEN, galera Essa série, hein Devagarinho a gente vai conquistando, hein Cara, sensacional Sensacional Olha essa imagem Com o PENzão tá brabo Agora a gente vai voltar lá pra JGM Garage Pra gente fechar o vídeo, hein Vai lá que tem desconto, galera Corre lá Galera, não vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado da instalação do Neblina Hoje a gente ia colocar o LED Mas ali aquela... A parte de trás não couve Então, pô Vamos deixar pra próxima A gente já tá instalado Tá aqui da Linhadinha Bem legal E aí, vocês curtiram? Comenta aí embaixo Tendo aqui na JGM Garage, galera Tem até 10.000, 100.000 Linha de window roll Escolha para as melhores do mercado Linha de sol, automotivo Bem, excelente qualidade De alarme que eu coloquei no carro também Bola aqui Que você vai ser bem atendido E tem um pontozinho de ativir, galera Então deixa a sua hora Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos Comenta aí embaixo no vídeo Pra você perder mais aqui no Ciclopê Porque, galera A saiba aqui tá evoluindo, hein Cada vez mais a gente trazendo novidades Cada vez melhor É isso aí Até com a próxima vida Fica lá, galera Fui